Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Corre na Conta E hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês a como tá trocando moedas aí com a sua carteira da seu wallet Então digamos que aqui você tem aí diversas criptomoedas que você ganha aí na sua conta, tá? Na sua carteira E você queira ter outro tipo de moeda que você ainda não tem, tá? Então o que você vai fazer? Sempre que você tiver saldo em alguma moeda aí na sua carteira, você sempre pode estar usando aí a página ali de swap, tá? Que é a página de troca e trocar ali as suas moedas por outras Então a gente vai estar trocando aqui pra mostrar pra vocês A gente tem aqui um saldo de gigibit, tá? Uma moeda bem fraquinha mesmo, de valor pequeno E a gente vai estar trocando aí uma parte de gigibit por uma moeda USDC, tá? Pra estar protegendo aí o nosso saldo Então a gigibit é uma moeda bem fraca, como eu disse pra vocês é bem menorzinha E a gente vai estar trocando aqui por dólar O que a gente tá fazendo? A gente tá trocando por USDC, que é este bolcão de dólar Pra estar deixando ali o dinheiro parado, tá? Então o dinheiro vai estar ali estável e vai ser cotado ali na relação ali do dólar Tá? Então vai variar pouco ali Dificilmente a moeda vai perder valor Tá? E a gigibit já perde mais valor Então por isso a gente tá fazendo aqui essa troca Você pode estar trocando qualquer moeda por outra que você ainda não tenha saldo Então você escolhe ali como você quer trocar a moeda que você quer trocar E faz ali a troca, tá? Não tem taxas absurdas, tá? Tem uma taxa ali bem pouquinha mesmo São frações ali que você paga Tá? Mas no geral você nem vai sentir ali uma taxa tão alta Você vê ali que não tem taxa, inclusive ali nessa troca aqui Eu não sei se não as outras trocas que você for fazer vai ter taxa Mas você pode ver aí os valores que você vai receber aí na troca Então troquei aqui a gigibit por USD Troquei ali por este bolcão de dólar Mas poderia ser gigibit por outras moedas Ou tanto faz, tá? Antes que você tenha saldo aí em uma moeda Você pode estar trocando aí por outras Tá? Pra facilitar aí a sua transferência Às vezes nem sempre você vai encontrar site que paga na moeda que você quer receber Mas sempre que você tiver saldo você pode estar recebendo a moeda que você quer Desde que você faça ali a troca da sua moeda Gostou do conteúdo? Inscreva-se! Deixe o seu like e comente caso tenha alguma dúvida